A campanha de prevenção contra o diabetes começa na semana que vem. A doença é a quarta causa de morte no Brasil. A estatística revela, num grupo de 20 pessoas, uma delas tem diabetes. Isso porque já é certo que 8 milhões de brasileiros têm a doença. Metade sabe, a outra metade nem imagina. No Brasil está aumentando muito a incidência do diabetes, exatamente pela urbanização que leva ao sedentarismo e ao acesso a alimentos industrializados que contém mais índices de gordura e que são alimentos que favorecem o aumento de peso. Pelos cálculos da Organização Mundial de Saúde, em todo o planeta, 194 milhões de pessoas têm diabetes. Se não houver um trabalho sério de prevenção, outros 140 milhões poderão desenvolver a doença nos próximos 20 anos.